Para onde, meu senhor? Para qualquer lugar, desde que não seja Goiânia. Cansei, estou indignado. O que aconteceu? Não, Goiânia está um caos. Criança abandonada jogada na rua, os ônibus lotados que não cabem mais ninguém, o trânsito está uma bagunça. Gente, e a saúde, pelo amor de Deus? Vai não pôr saúde, senhor? Realmente o prefeito está omisso. Por isso que eu vou tomar um chá de sumiço. Vamos embora, Goiânia não tem mais jeito. Tem, com Jovair Prefeito, Goiânia tem jeito. Goiânia tem jeito, com Jovair Prefeito, o povo bate no peito, é Jovair Prefeito.